Eis aqui este sombinha, feito numa nota só Outras notas vou entrar, mas a base é uma só Esta outra consequência nunca acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Estamos tentando fazer um caso de aqui Paradegmati-se, em que se trata todo o quarto da grada Nós tentamos tentar discutir Só não se dizem a questão da cultura Para que todos estão estarem ao momento de que o que será arrastado? Isso custa um milhão de alcança E aí 500 milha de alcança de alcança Porque isso é o meu apelo de alcança Isso é um pouco de qualidade, já estou dizendo E eu não sei por que ele ganhou o que ele ganhou. Quem disse que essa cidade é o melhor lugar do Zagreb? Só como uma garota, precisamos fazer um pouco de facelift, um pouco de cirurgia e um pouco de plástico para chegar ao primeiro. Ficamos simples, sem nenhuma, não tive nenhuma nota só. Obrigado. Mas eu vejo que o problema foi o mantém da cidade, que o povo nunca conseguiu falar. Talvez nos, e o socialismo, até mesmo nos anos atrás, aprendeu que existe algo que é democrático ou que não sabe qual é, mas existe algo que é teu, que é definido, e aí se concentrou-se aqui. Eu moro agora dizer que eu sou totalmente protetor dos planos do Zagreb, mas não sei se não a dizer para isso. Não sei o que isto é para fazer, mas eu também não sei o que é bom. Mas eu não sei o nosso tempo, Mas se chama? Como se chama? É como um, como um, de certa. Como um, de uma forma de escargar? Para irem? É ou seja. Para. Por que não acho que o tempo... Os irmãos... ントra... Não, eu tenho que ir. Não, não sei. Não, não sei o tempo de sair do bom. Não sei o que você acha que tem uma vez Ovo é agora o convite para o convite para o convite. Eu vou assistir o convite quando eu quero que eu estou ouvindo o programa. Olha o que eles estão fazendo. Quem não está para o convite? Todos estão para o convite. Mas não tem a ver com a convite. Mas não tem a ver com o convite. Mas não é ninguém, porém. Vamos agora, vamos ver o convite. Amém.